Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu vou gravar aqui agora Esses dois freezers Um é da Philco, tá pessoal? Acabei de gravar esse freezer aqui Só ele aqui pra vocês, tá? O 100 litros E esse daqui é um da mídia De 150 litros, tá? Vamos fazer o seguinte, pra não confundir vocês Suponhamos que esse daqui é um 150 litros, tá? Por que? Pra gente poder comprar um pelo outro E o 100 litros da mídia O 100 litros da mídia, pessoal É o mesmo modelo, tá? Exatamente o mesmo modelo, não mudou nada O 100 litro dela vai vir aqui, mais ou menos, tá? Então, suponhamos que esse é um 100 litro E esse é um 100 litro da Philco, tá? Que realmente ele é um 100 litro Vamos tentar comparar um pelo outro Pessoal, pra começar o vídeo São bem próximos um do outro, tá? Praticamente assim Os mesmos freezers, só mudam a marca Tá? Esse daqui é o menor da categoria, tá? Ele vem como 99 litros E o da mídia, se fosse o 100 litro Ele vem 100 litros Não vem 99 inscritos, tá? Por dentro Os dois são exatamente o mesmo, tá? Esse material esmaltado Tá? O material um pouco mais frágil, né? Só que parece... Esse daqui é usado, tá, pessoal? Esse daqui é novo Parece, pessoal Parece Parece que a interna do Philco É um pouco mais resistente Que o da mídia, tá? O da mídia você sabe Qualquer coisinha massa, né? É... Que é frágil mesmo E o da Philco Me parece que é um pouquinho mais Mais forte Mas mesmo assim, pessoal Eu também tenho um freeze desse em casa Que é esmaltado Faz um estradinho de madeira E coloca Desde quando é novo, tá? Você vai conservar o freeze aí Barbaridade, beleza, pessoal? Por quê? Porque daí os alimentos Garrafas de gelo Não ficam em contato direto com o fundo Então você bota ali Uma prateleirinha ali no fundo Ou faz de madeira Ou compra pronta de prático Circula melhor o ar E a mercadoria não fica com contato direto no fundo Tá? E preserva o freeze É barbaridade Vocês não tem noção disso Porque daí não vai amassar o fundo Tá? É... O único cuidado desses freeze, pessoal Esmaltado Como é frágil É fraco Cuida o fundo Se não cuidar o fundo Vai ter dor de cabeça cedo, tá? É... Os dois vêm com a cesta, tá? Só a cesta, né? Os dois vêm com a cestinha É... Não tem lâmpada Nem um, nem o outro, tá? Os dois não tem lâmpada E os dois não tem chave, tá? Não tem sistema de chave Beleza? Nem... Nem a... A tranca não tem Já vem de fábrica assim Então por dentro Os dois é esmaltado Os dois vêm com a cesta, tá? O que não vem LED interno Não vem nenhum dos dois Não vem chave E não vem com a interna branca, tá? Lado externo Falando um pouco de pintura Um pelo outro O da mídia É uma pintura mais brilhosa O da fico É uma pintura mais fosca Os dois é muito bonito Esse frizz aqui É um branco, branco, branco mesmo Bem bonito É... Os dois vêm com a etiquetinha de consumo, tá? É... Termostato manual Os dois tem termostato manual Os dois congelam e resfriam igual, tá, pessoal? Não muda nada, tá? O da mídia costuma de ter um termostato Mais violento O que isso quer dizer? Assim, ó Às vezes a pessoa que é pra resfriar O da mídia se descuidar ali Ele congela bastante, tá? Então às vezes pode ser que o da fico tenha um modo refrigerador mais sensível Um pouco Pode ser, tá? É... Lateral São praticamente iguais, tá? Atrás também iguais Não tem... Não tem as gradezinhas Quando você liga aí na tomada Os dois são bem silenciosos Bem econômico Então, pessoal Tá parelho Assim, ó Difícil até de opinar, tá? Qual que é melhor? Pessoal Os dois Da categoria de 100 litros São basicamente o mesmo freezer, tá? Vai... Vai do dia da pesquisa de vocês Em relação ao preço Tá? Porque se for o preço o mesmo E tiver um pouco mais barato Um ou outro Vai no mais barato Tá? Porque é muito igual Muito igual E a borrachinha, né pessoal? Essa borracha aqui é branca, né? A borrachinha branca E aqui é uma borrachinha cinza, tá? Essa combinou com o puxador E aqui combinou com o puxadorzinho, tá? Legal esse puxador da fico Ele é enfinhado pra dentro da tampa E o gel da mídia é sobre a tampa, né? Esse puxadorzinho aqui é mais... Mais slim Então pessoal, é isso, tá? Um vídeo Interessante Pra poder comparar um pelo outro, tá? A gente gravou um 150 Mas Suponhamos que é um 100 Que é exatamente Igual O da fico, tá? Então é isso daí, pessoal Questão de consumo Vai dar igual, tá? Em questão de quilowatros Vai dar praticamente a mesma coisa Então é isso Quem gostou aí Curte, compartilhe Se inscreve no nosso canal Até a próxima Tchau Tchau